Bom, estou aqui no bairro Vila Nova e nós vamos mostrar para vocês um estádio de Nanuki, se eu me lembro bem, chama Murilo Badarona, estádio de Nanuki, também acredito que a gente vai conseguir pegar um pouco o cemitério. Então, vamos lá, vamos decolar. Bom, a gente já começa a avistar o estádio, essa área verde aqui a gente tem uma escola e também um tiro de guerra de Nanuki. O estádio Murilo Badarona, toda essa área direita aí do estádio faz parte do Exército Brasileiro. Esse telhado grande é uma escola. Está aí o estádio Murilo Badarona. Ali à esquerda a gente tem um cemitério, depois nós vamos lá. Deixa eu só, o centro da cidade fica à minha direita, tem que descer. E consequentemente, nós vamos... A Avenida Santos Dumont ali também. Consequentemente, a gente vai aqui revelar o cemitério número 1 de Nanuki, são dois cemitérios. Então, a gente vai também descobrir aqui o cemitério número 1, que está logo aqui próximo do estádio. Vou mostrar para vocês. Pronto, a gente já começa a avistar o cemitério. Vou virar para cá. E aí vocês começam a visitar o cemitério de Nanuki, tá? Toda essa área aí. Depois do cemitério vem a ABB, que é um clube do Banco do Brasil, aí já tem uns campos e uma área de lazer, que já faz parte da ABB. Isso aí. Pronto, passou o cemitério, a gente tem a ABB, é um clube, está bem movimentado, pelo visto a piscina. Tem um pássaro ali. E aqui nas minhas costas, no caso aqui do drone, a gente tem a saída pelo Espírito Santo. Então, se eu girar o drone aqui, nós vamos ver alguns bairros da cidade de Nanuki, o bairro Zaru, mas nós vamos ver também aqui a saída da montanha Espírito Santo. Aqui, ó. Então, essa BR aí, essa estrada, dá acesso ao Espírito Santo e Nanuki está na divisa. Estamos na divisa de Bahia e Espírito Santo. Bom, voltando. Está aí para vocês o estádio, está para vocês o cemitério também de Nanuki. Mostrando um pouquinho de Nanuki para vocês aí nessa série de vídeos aí, que é a minha terra natal. Vamos tentar. Vou mostrar para vocês, aproveitar aqui, tentar mostrar para vocês a frente do estádio. Já que eu estou nas costas do estádio aqui, vou tentar mostrar para vocês a frente do estádio. E aí a frente do estádio para vocês. E aí E aí